Olá, bom dia! Olá, bom dia! Boas faltas tudo! Bom dia! Acerte! 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 Acerte sim, não recusem porque depois temos que esperar 5 minutos Coisa que não vai... Olha a sua penúltima, amor! Vamos voto de lei! Eu não quero voto! Ficou! Ficou! Não, eu não sei, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver... Oh, cheia! Tchau, tchau, tchau. Não. Não. Oh! O quadro aqui, homem! Desia! E aí, você tem que ir? É isso aí. Ele não vai passar aqui. Ele não vai passar aqui. Ele não vai passar. Olha, eu vou passar pra essa ainda. Lindo! Lindo! E clima é o... E aí E aí Vamos! Muito obrigado, galera! Sim! Se eu tivesse mais um tango de mim... Isso, isso, isso! Eu quero, mostra a lá. Por que ele tirou o voo, ele tirou? Não sei, ele não fez nada disso. Ah, eu tenho ventos! Se eu tivesse mais um tango de mim... Não! Vamos lá! Vamos lá! Você está triste! O que é isso? Não! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!